...letário, a tartaruga ligado, o conus geógrafos, três dos matadores mais rápidos da terra, espere, o que? Ah, entendi, estes são os mais ligeiros assassinos do reino animal, as mordidas mais rápidas, ataques com a rapidez do raio, você os vê, agora você está morto, diz que irá perder. Oh, os mais pedigoses.